Vereadora Janaína Balares. Com a palavra, vereadora Janaína Balares. Gente, boa noite. Olha, falar a verdade, acho que eu fiquei vermelha agora. E eu dou risada, quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Então, vocês me desculpem, eu não esperava isso. Eu vou iniciar. Eu vou iniciar. Até suei. Eu vou iniciar os trabalhos de hoje repetindo o que eu falei na sessão passada, para deixar isso bem claro. Vários atendentes vieram me procurar depois da sessão. E o que aconteceu? Eu não vou expor o nome das atendentes, que, desde que eu me elegi, vem pedindo que tenha um plano de carreira para os atendentes municipais, para serem reconhecidos e equiparados como educação, porque são educadoras, cuidam daquela criancinha que vai a primeira vez em uma escola. E aí eu sempre perguntava para o prefeito, para o chefe de gabinete, para a Maura Lígia, dizia, Quando vai vir o plano de educação desses atendentes? O plano de carreira? E eles iam lá, estamos elaborando, estamos elaborando. Mas eu falava, Maura, você não vai chamar eles para elaborar? A gente tem que ouvir as necessidades delas. E fui andando, andando, até que um dia uma delas falou assim, vereadora, a gente quer falar com você. E eu fui na casa delas, de uma delas, não vou também dizer o nome aqui, e pude ouvir as reivindicações. Eu falei, você me dá um mês para eu estudar? Como que faz isso? Porque eu não sei como que o vereador pode propor. Por quê? Em 2008, eu me lembro que teve um vereador, sempre no final de mandato, vem vereadores para propor isso. E aí, em 2008, parece que foi o vereador Arthur. Acho que é, em 2008 não. Depois, em 2012, foi Vitrolinha e Leandro. Nada contra você, Vitrolinha, mas o que acontece? O fato de ficar falando que dá para ser por lei da Câmara leva a uma falsa esperança. E aí faz vocês se exporem. Foi isso que eu falei para as meninas quando eu fiz a primeira reunião. Eu não quero que a atendente se expõe sem a gente saber realmente o que dá. E aí eu disse, eu preparei a emenda aqui, o jurídico da casa, que tem um notório saber jurídico, disse, vereadora, não pode, é inconstitucional. Quem legisla sobre cargo do executivo é o próprio executivo, assim como a Câmara legisla sobre os cargos daqui da Câmara também. E aí o que aconteceu? Eu retirei a emenda ali, falei para a casa que não cabia a eles votar, mas eu tenho certeza que, quando o prefeito mandar o projeto, eles vão votar a favor, porque muito aqui tem filhos, são avós, não é, Chiquinho? Você tem três netas ali? E aí o que acontece? A gente estudou, os atendentes, vários têm meu WhatsApp, pode passar para todos aí, estou à disposição, vocês sabem que eu atendo, toda hora estou online ali falando com vocês, estou à disposição para tudo, e aí eu disse para vocês o quê? Que a luta faz a lei. Hoje, quando me perguntavam, vereadora, você está convocando a gente para ir? O que eu dizia para vocês? Não, não estou convocando para ir na Câmara. Vai depender de vocês a luta, não depende de mim. Eu estou lá para quê? Se tiver que ir na frente da prefeitura, se tiver que falar com o prefeito, se tiver que montar barraca, se tiver que brigar, eu vou fazer. Mas depende da união de vocês. A união e a luta é que vai mudar a lei. Então, vocês têm que estar sempre unidas e não deixar a política ou o futuro pré-candidato no meio de vocês atrapalhar a luta. Não precisa ser a Janaína representante do atendente. Acho que não. Acho que o atendente de educação, inclusive, tem que ter um representante para lutar para vocês. Quando a gente fala do aumento do número de cadeira, é para dar chance para o atendente estar aqui. É para dar chance de um guarda municipal estar aqui representando a classe. É assim que se faz a coisa, com representatividade. Aí, o que acontece? Estou triste, porque o meu amigo Gil, que é meu amigo, posso chamar ele de amigo, que eu almoço com ele, mas deveria estar aqui hoje com vocês, em apoio, porque ele é presidente do sindicato dos funcionários públicos. E quem tem que lutar pelo servidor é o sindicato dos funcionários, porque é desconta dos salários de vocês. E a gente não tem acesso ao que o sindicato gasta. E aí, o que acontece? Como teve a emenda do Vale Refeição para a RDO, o sindicato não veio aqui participar. Então, está na hora de vocês funcionários começarem a lutar, a se unir, porque está na hora dessa cidade investir em gente que cuida de gente. Eu sempre venho falando isso do dia que eu me elegi. Por quê? Por quê? Porque o prefeito é ótimo para a cidade. Mesmo sendo eleita pela oposição, já falei isso várias vezes, os 24 anos de poder dele, ele mudou para a Ré Grande. A Ola, como vão reformar agora, o Boqueirão, tudo de novo. Mas está na hora da inversão de prioridades. Não dá para a gente pagar 300 mil reais por ano num ônibus de aluguel, mil reais por dia, sendo que tem atendente um que ganhou de R$ 6,36 de salário bruto. Não dá, não dá para a gente pagar mil, numa escola, R$ 85 mil no Einstein, de aluguel, sendo que tem atendente dois que ganha R$ 1.200 e cuida de 30 crianças. Então, está na hora de vocês se unirem. Penso também que o Brasil está passando, e a cidade também, por um problema econômico. Todo mundo está. Mas, talvez o prefeito não vai conseguir fazer agora. A gente não pode se enganar. Mas tem que ser progressivo, como o Papa fez. O Papa demorou cinco anos lá de Santos, o Papa do PSDB, mas ele fez isso em Santos. Então, se o prefeito não puder fazer agora, e a gente sabe que vai comprometer o orçamento, pode comprometer, mas a gente tem que continuar ali unido para que ele possa sentar com vocês e ver as reivindicações. Por quê? Nessa revista aqui, que a Maura Lígia era secretária de Educação, ela disse que... Deixa eu ver quanto tempo. Que os atendentes já tinham um plano de carreira. E aí... Aqui, olha. Plano de carreira para atendentes. No final de 2011, os atendentes de educação e técnicos de esportivos pedagógicos também foram beneficiados com o plano de carreira dos profissionais de educação. Então, já chamaram vocês de profissionais, certo? O documento foi elaborado após várias reuniões dos servidores com uma equipe da Secretaria da Educação. Sua elaboração seguiu estudos minuciosos para que atendessem às exigências legais. O plano de carreira promove a progressão de acordo com a formação, tempo de serviço e desempenho do profissional. Além disso, os atendentes de educação conquistaram vários benefícios nos últimos anos. Entre eles, o pagamento da insalubridade, curso de magistério gratuito, redução de carga horária e gratificação equivalente a 50% do salário base para os atendentes formados em magistério. Essa revista aqui é de 2011, foi lançada quando a Maura Lígia, vice-prefeita, era secretária de educação. E eu queria saber também o que deu a ameaça da atendente de educação para ela, porque eu me lembro bem que ela recebeu uma carta ameaçando ela de morte. Quero saber que fim deu. E, por conta do tempo, eu vou ler a indicação, os abaixos assinados. Vocês vão se mobilizar e se organizar, vocês podem contar comigo, com o gabinete, mas a luta vem de vocês. Penso que devem fazer um abaixo assinado pela internet também, para vocês se mobilizarem, sabe, aquele digital. E contem comigo, e contem com essa casa, que eu estarei à disposição. E vamos cobrar do sindicato para eles envolverem nessa luta. Indicação. Senhor presidente, Senhor vereador, a classe de servidores ocupantes do cargo efetivo de atendentes de educação 1 e 2 do município de Praia Grande, assim como ocorre em diversos municípios brasileiros, tem apresentado justas reivindicações a respeito de sua equiparação com as funções do cargo de professor. Eis que ambos são titulares de cargos com atribuições na área de ensino, porém, possuem remuneração bastante inferior e não participam dos benefícios e planos de carreira próprios de professores. visando atender as justas reivindicações dos aludidos servidores e considerando a manifestação da justiça, porque eu pesquisei na justiça, viu, gente? Eu estou com vários julgados aqui de quem ganhou na justiça e de governo de alguns municípios que já equipararam as funções em cargos semelhantes, indico ao senhor prefeito Alberto Pereira Morão seja encaminhada a esta casa de lei para deliberação e aprovação do seguinte, anteprojeto de lei complementar dispõe sobre alteração de dominação de cargos de atendentes de educação 1 e 2 e da outras providências. Artigo 1º. O cargo de atendente de educação 1 e 2 constante na lei complementar 649, 17 de junho de 2013, passa a ser denominado professor substituto com a mesma remuneração, atribuições e cargo horário inicial atribuída pela legislação municipal referida ao cargo. O cargo de que se traca esta lei complementar passa a entregar o quadro do magistério público municipal aplicando-se no que couberem os dispositivos da lei complementar 592, de 27 de junho de 2011. Artigo 3º. Para a JUS ao enquadramento funcional de que trata esta lei, o servidor deverá comprovar que está em pleno exercício de suas funções e comprovar formação em nível superior em curso de licenciatura em pedagogia de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação. Artigo 4º. Serão expedidas pela Secretaria Municipal de Educação no prazo de 60 dias da data da publicação desta lei as normas administrativas internas necessárias para essa aplicação. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por dotação própria. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data desta publicação. Sala Emancipadora Oswaldo Tosca, 18 de agosto de 2015 e vereadora Janaína Balares. E, por fim, essa é a indicação do anteprojeto de vocês, mas penso que nós devemos chamar aqui a Secretaria de Educação e fazer um fórum de discussão ou uma audiência pública para discutirmos em conjunto as necessidades que vocês passam nas classes, que às vezes vocês têm que sentar no chão, não tem cadeira, não tem colchão. Vereadora, a sua indicação será encaminhada ao senhor prefeito e o tempo terminou, vereadora. Mas fiquem até o final da sessão que essa sessão promete. Boa noite a todos. Continua a chamada. Então, com a palavra a vereadora Janaína Balares. Bom, semana passada passou despercebido, passou despercebido não, eu não tive tempo de discutir isso porque eu estava discutindo a questão da emenda das atendentes municipais. Mas me causou muita preocupação e estava até discutindo com a vereadora Tati, que para ficar com o cargo de assistente técnico pedagógico, de direção, assistente de direção, vai ser através de função gratificada. Na realidade, eu sou contra até a questão gratificação para a diretora, não acho que devia ser assim. Porque quando você tem gratificação para assistente de direção, para a diretora ou esses cargos de chefia dentro de uma escola acaba sendo o cargo de indicação política. E quando você tem cargo de indicação política, eu fico bem preocupada. Acho que tem que ter maior autonomia dentro das escolas para que tenha liberdade até para os profissionais. Porque, imagina só, uma atendente de educação que neste momento está lutando pelo seu direito, a diretora que está lá por indicação política e assistente de direção com indicação política também que é gratificada, ela vai... O que vai acontecer? Ela não vai deixar a atendente se manifestar às suas vontades. Então, é por isso que esse projeto me deixou muito preocupada e sou a favor de concurso público para cargo de direção e me comprometi com várias professoras da rede nisso também, que tem que ser concurso público. Portanto, nesse projeto de hoje, na segunda discussão, eu vou encaminhar o meu voto contra, presidente. Em discussão, com a palavra, a vereadora Janaína Balares. Bom, a semana passada, o vereador Serginho fez uma moção que a gente votou favorável por conta do comando do sexto batalhão. É sexto batalhão que fala, não é, presidente? Sexto BPI, não é batalhão, não é? Sexto CPI. É, CPI. E o que está acontecendo? A questão da segurança pública aqui está uma vergonha. Por quê? Não temos efetivo e a gente se pergunta, por que será que tem tanto... A gente fala, queremos a redução da maioridade penal. Pois bem, esses jovens que estão assaltando ali de 16 anos são os jovens frutos desse governo, desse mesmo governador que não inveja na educação. Esse mesmo governador que as escolas estaduais, eu não estou falando nenhuma besteira aqui, estão caindo aos pedaços. Quantos professores não têm condição nenhuma ajuda a aula, não tem papel higiênico. Cortaram todas as verbas. E, para piorar, esse mesmo governador não repassa a verba do Hospital Armanduzzi. Estamos há sete meses, ou mais agora, quase oito, sem receber a verba, segundo o secretário que veio aqui na audiência pública e falou. E aí, o que acontece? Chega lá no hospital, como o próprio vereador Paulo Emílio já foi, de famílias que não tinham nem gases, não é, vereador? Aí vem a culpa, tudo para quem? Para o município. Então, a culpa é do prefeito, a culpa é dos vereadores que não resolvem o problema de segurança pública. O vereador consegue resolver o problema de segurança pública? Me fala, qual o vereador que consegue? Aí vão falar assim, ah, esses vereadores só fazem moção, não sabem fazer outra coisa. Mas, o que a gente vai fazer com a questão da segurança pública? Qual o orçamento? O orçamento é do Estado, para vir mais efetivo. É pedir para que se invista mais em educação. E agora, para encerrar, o pior desfecho do governador é que essa BESP pegou uma área do povo do Caieiras de 132 famílias e eles vão ser colocados na rua e essa BESP não está indenizando, quer que a prefeitura indenize essas 132 famílias. Pois, agora, eu vou pegar, eu já coloquei, eu acho que todos os vereadores quiserem ir comigo para montar um acampamento lá e ficar lá até o governador nos atender. e eu vou organizar isso com o pessoal do Caieiras, que eles querem que essa BESP pague eles e o pessoal que quiser vir comigo vai poder vir que eu vou organizar essa manifestação. E já, como eu sei que o vereador Rezende vai falar que eu estou batendo que é do PSDB, vou dizer que quem acompanha nas páginas sociais, redes sociais, viu hoje, por exemplo, o presidente Dilma, eu criticando ali publicamente, o que eu falei? Dilma, por que não está pagando o 13º do aposentado? Qual o problema em não pagar o adiantamento? O Caixa não é o mesmo? Vai ter que sair? Vai deixar ele pagar? Paga, Dilma, por favor. E hoje eu tinha preparado aqui uma moção para ir para ela para pagar o aposentado, porque eu não estou mais aguentando ser atacada na rua por conta do desgoverno também do governo do meu partido. A realidade é essa. Mas, aí publicou hoje, parece que vão acertar. Então, eu não tenho problema de cobrar de governo, seja ele do meu partido, do partido da oposição. Tem que cobrar. As denúncias de corrupção que a gente vê por aí, não interessa. Se tiver PT, se tiver PMDB, se tiver PSDB, tem que estar na cadeia. Ainda bem que agora já está indo investigado também o PMDB, todos eles já estão lá aparecendo. Porque, senão, o Papa tem que vir aqui para o Brasil, sabe fazer o quê? Só tem um partido santo. Um partido santo. Vamos canonizar um partido santo, porque os bandidos estão em um só. Pelo amor de Deus, chega de demagogia. tem bandido em qualquer partido, em qualquer igreja, em qualquer religião, em qualquer instituição. O que importa é o que a pessoa é, o caráter. Então, fica aqui registrado e eu peço votos favoráveis dos meus companheiros, independente da questão partidária. A palavra, vereadora Janaína. O que a gente está discutindo aqui, como o vereador abordou, veio com a faixa, é a contenção dos gastos, redução dos gastos. Gasto é diferente de investimento, como eu já expliquei várias vezes aqui, eu quero só fazer uma metáfora para entender. Gasto, por exemplo, é pagar aluguel em todas as escolas do município. Está gastando dinheiro da educação, porque a gente não recupera. Será que gasto realmente é manter o vereador aqui? Vamos pensar aqui. Vou falar o meu salário, porque eu não tenho medo de falar o meu salário. O vereador ganha 10 mil reais bruto e vem líquido 7 mil reais. Esse é o meu salário. Sabe quanto ganha o secretário municipal? Secretário municipal, que a gente não consegue ver, às vezes. 21 mil reais bruto. Três vezes mais que um vereador. Sabe quanto ganha um subsecretário? 15 mil reais. O dobro de vereador. Será que o problema de contenção de gastos é a Câmara Municipal, o vereador, a representatividade? Ou o problema é o que está por trás dessa máquina que a gente não sabe? Não posso deixar de abordar esse documento que o vereador Romulo falou. Fui chamada um dia, foi assim, quando eu me elegi, unimos nove pessoas para quê? Para votar num presidente, que eu não me arrependo, votei no vereador Serginho como presidente dessa casa. E unimos em nove, esses nove, que o Romulo falou. Me lembro bem que alegavam perseguição do prefeito que não podia votar no vereador Serginho. Queriam fazer boletim de ocorrência, mas essa vereadora foi contra. Não vamos fazer boletim de ocorrência contra o prefeito, eu sou contra. Mas se eu venci, se eu perdi, da maioria, acompanhei e falei para o delegado, não estou sendo perseguida pelo prefeito, estou sendo perseguida pelo meu partido, porque o meu suplente e as pessoas começaram a infernizar meu suplente, o diretório, para que ele quisesse me caçar e queriam que eu tomasse decisão para eu ser a presidente da casa, contrariando a palavra que eu dei a este presidente. E mantive. Todo o meu partido, o presidente estadual, deputados me ligaram para trair, eu não traí, porque um político, o patrimônio dele é a palavra. Se em palavra a gente não dá para acreditar, quanto mais em assinatura não acredita, vai acreditar em palavra. Como as pessoas que fizeram, se me enganaram, me levaram em um restaurante para almoçar, nos unimos e estavam em um projeto, porque para dar oportunidade de reeleição, dar oportunidade de representatividade, porque o Magrão do Quiosque, ou Júnior, não vai ter condição de entrar nessa casa, porque vocês não vão ter 3.500 votos. Vocês não têm o mandato, vocês não têm verba, vocês não têm nada para ir atrás desses 3.500 votos. Você vai lá na sua campanha Magrão do Quiosque, no bairro, de casa em casa. As campanhas milionárias é as que vão se sobressair. Nunca vai dar oportunidade para uma atendente de educação vir aqui. Mas eu não tenho medo se tiver 13 vereadores, eu não estou fazendo isso por medo, porque minha profissão não é política. Falei aqui para os vereadores, eu não vivo da política. Eu não tenho medo de trabalhar, sou advogada, eu continuo com os meus processos que eu tenho. Minha profissão é advogada, eu estou aqui como representante para ser a voz da população. Se eu ganho esses 7 mil reais, quem está me assistindo ali, eu não tenho vergonha de falar que ganho isso, sabe por quê? Porque eles me ligam de madrugada, meu telefone está ligado. Quantos de vocês que estão me assistindo sabem que eu fui de madrugada em hospital? Ou qualquer hora do dia e respondo de manhã, de tarde e de noite. Então, eu não tenho medo de sair na rua, de enfrentar. Não tenho medo da rejeição também, que falam, você vai ficar no seu partido? Esse partido corrupto? Pois é, será que é só o PT que é corrupto? Vamos acordar, vamos parar de demagogia. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Tem corrupto no PT, mas tem corrupto no PSDB, no DEM, em qualquer partido. Eu não tenho vergonha de ir para a rua. Pedir voto e se ganhar meu papel. Uma boa noite. Continua em discussão com a palavra a vereadora Janaína. Bom, vereador, eu sei por que o vereador Vitrolinha apresentou isso. Não foi irresponsável. Ele apresentou isso no mesmo dia que o vereador líder do governo, meu amigo doutor Serrano, apresentou, no mesmo momento. Não é responsável. O vereador Serrano apresentou sem discussão, porque a gente não discutiu. Porque se tivessem discutido, talvez a gente pudesse sentar, explicar. Eu tive que vir aqui perguntar aqui, jurídico, que o Serrano falou dos 6%, que hoje vem 6% do orçamento público é destinado à Câmara. Isso é constitucional. Só que são 6% para dividir. Tem quantos vereadores? 17, certo? E fora a estrutura toda da Câmara. E, mesmo assim, essa casa sempre devolveu o dinheiro para a Prefeitura. Nunca gastou. É a Câmara mais econômica de Praia Grande, segundo o próprio presidente. Ele já se manifestou e falou isso várias vezes. da Baixada. E aí, e o vereador Rezende também fala que a Câmara mais econômica da Baixada, que está do Estado. E aí, o que acontece, se vai diminuir para 5%, em vez de 6%, que virá do Executivo, da Prefeitura, para a Câmara, os 5% vai ser os mesmos 5%. Dividindo. É que eu sou meio loira, às vezes, matemática tem um problema, mais, dividindo para 19 ou para 13. Só que o bolo está aqui, se divide em 19, é um pedacinho menor. Se é para 13, é um pedacinho maior. Eu acho que é isso que está querendo dizer. Não sei se eu entendi bem se o jurídico conseguiu me explicar. Se vai ter que ter redução de cargos, talvez, mas não de vereadores. Essa é a propositura do vereador Cadu, que eu fiz a indicação, Cadu, ali com ele. Vou apresentar com ele, mas como foi ideia dele, eu não vou apresentar com você da diminuição de valor de salário. É o que importa. O que importa é dividir bastante mesmo para ter cada vez mais gente, para fiscalizar. Sabe por quê? Porque quanto menos pessoas, menos vereadores aqui, menos pessoas para fiscalizar, maior o puxadinho do Palácio São Francisco de Assis. A realidade é que a casa tem que ser independente. O Eduardo Cunha, por exemplo, eu não suporto o jeito dele governar aquela Câmara. Mas posso dizer uma coisa, abrir meu coração? Esse negócio legislativo independente, tem dia que eu falo, cara, é bom, viu? Está deixando a Câmara independente, está mostrando para a presidente Dilma que não é ela que manda, é a Câmara que manda. E está certo que ela é executiva, ela executa. Quem legisla é a Câmara. Então, com todo, assim, às vezes eu falo, esse desgramado, agora que foi denunciado, bem feito, eu falo, nas investigações. Mas, por outro lado, ele está tendo coragem, admiro essa coragem dele, muito embora ele está fazendo oposição muitas vezes ao governo federal. E é isso que falta para o Executivo. Independência, tripartição de poderes, a independência é salutar, quanto mais gente aqui, mais democracia sim. Porque concorda, gente? Por exemplo, um dia você for prefeita, que Deus ouça isso, em nome de Jesus. Eu estou brincando assim, para fazer uma elucidação. Mas eu queria também ter 13 vereadores só, ou ter 10, ou ter 7. Porque é mais difícil você convencer 7, 10, do que convencer, talvez, 19, 21. Então, quanto mais é melhor para a democracia e para a cidade de Praia Grande. Então, meu voto é para 21. Se pudesse votar para 27, votaria para 27. Porque o gasto não é do vereador. O gasto é da máquina. É importante ver a máquina por aí, por trás de tudo isso. Uma boa noite a todos. Continuem o discurso.